E como é gostoso ter a casinha toda arrumada, mas não é bom você receber os amigos em casa? Aí você tem um banheiro com aquele tapete lindo, oferece uma toalha pra aquela visita se enxugar, uma toalha feupuda, uma cama bonita, com jogo de lençol, com edredom da Zelo. Gente, essa é a última semana do Festival de Lençol. Eu sei que você não pode perder, você que gosta da sua casa, que ama a sua casa, tem que correr pra Zelo. Aqui, olha, o jogo de cama, que tá uma beleza, com lençol de baixo, com elástico, lençol de cima, mais duas sonhas, quatro peças de casal, por três parcelinhas de R$ 5,00. É um preço excelente pra você levar de montão. Na versão solteiro, você encontra também, a gente vai mostrar já já pra você. Tem várias estampas que a gente mostra também. Olha só, de solteiro, três peças por três parcelinhas de R$ 4,00. E aqui, olha, as estampas pra você conferir. E lençol avulso, né, gente? Porque, afinal de contas, lençol avulso é algo que também não pode faltar. E o pessoal vem e compra. Aí você quer liso, quer estampado, quer coordenar, vem pra Zelo. Aqui, olha, o de casal, 100% algodão, tem percal misto, 180 ou 200 fios. Você paga o de casal, três parcelas de R$ 3,00. Tem o de solteiro, mais em conta ainda. E aqui, olha, você tem as estampas. Você tá vendo que beleza as estampas? E a gente vai falar de fronha também. O fronha tá com preço ótimo. Pode conferir, pode vir, que eu tenho certeza que você vai adorar. Fronha, olha, o parzinho, três parcelas de R$ 1,00 o par de fronha. Tá dado. O que você faz com três parcelas de R$ 1,00? Você compra um par de fronha aqui na Zelo. Onde você encontra a Zelo? Encontra no Shopping Virapuera, no Center Norte, no Metrô, na Tua Pé, Pate e Genópolis, de onde eu estou gravando. E mais dez lojas, a maioria em shopping. E você sabe que os shoppings abrem aos domingos. Telefone para mais informações, 33416999. E aqui você compra no cartão Visa Crédito Caromex, em três vezes, sem juros. Então é só correr.